Aproximadamente 30 alunos dos cursos de agronomia e também de medicina veterinária estiveram presente aqui no campus da UNIR, a Universidade Federal aqui de Rondônia, no município de Rolim de Moura, para cobrar da reitoria uma posição sobre a possível volta das aulas presenciais e também a finalização de algumas obras aqui no campus. A gente vai conversar agora com a estudante Hélida Jaini, que vai falar um pouco mais sobre essa reivindicação e qual realmente o objetivo desse encontro aqui hoje. Nós estamos aqui hoje na UNIR porque nós já estamos muito tempo sem aula presencial, então já chegou um nível prejudicial a nós alunos muito grande. Então, se a gente não vir e cobrar, a gente tem uma dificuldade muito grande de ser ouvido. E hoje a gente teve a oportunidade da reitora estar presente, então eu creio que é uma oportunidade única para você expor presencialmente, ela recebeu a gente pelo menos. Então, assim, a gente precisa fazer esse movimento para a gente ser ouvido. Quando a gente é ouvido, pelo menos temos resultados. A gente solicitou, pelo menos, uma divulgação maior do que está acontecendo na UNIR, porque, assim, não adianta estar acontecendo se a gente não está sabendo. Então, se a gente está sabendo do que está acontecendo, então cria um vínculo melhor com aluno e direção e conselhos. Então, a gente veio solicitar sim a volta presencial, ela afirmou com todas as letras que vamos voltar dia 25 de abril. E é isso, a gente vai lutar até o fim para voltar, para a gente ter estrutura, porque, como diz o cartaz, não formamos veterinários, agrônomos, engenheiros florestais no EAD. A gente não tem como fazer uma cirurgia online, não tem como atender um paciente online. Então, a gente está buscando basicamente isso e, graças a Deus, a gente foi atendido. Então, pelo menos já é um começo. Bem, o nosso Conselho Superior Acadêmico aprovou o retorno às aulas presenciais a partir do dia 25 de abril. Isso significa dizer que, depois de longos dois anos de universidade com as portas fechadas, mas com os trabalhos em desenvolvimento, porque estávamos dando aulas em formato remoto, mas hoje temos a garantia de que, a partir do dia 25 de abril, retornaremos às aulas presenciais. É claro, e é importante dizer, para informar a toda a população, que o sistema de saúde e que a lógica da pandemia é uma caixinha de surpresa. Então, a gente não sabe dizer se, por exemplo, teremos outra variável, que pode a todos nós impactar. Então, caso isso aconteça, o Conselho Superior Acadêmico previu observar o nosso plano de biossegurança. Ou seja, retornar seguramente a partir do dia 25 de abril significa retornar sem os perigos da pandemia, certo? Mas, como sabemos que os nossos casos também estão a cada dia mais diminuindo, felizmente, temos ainda mais segurança de que esse retorno será seguro no dia 25 de abril. Esperamos todos a nossa instituição. Duas questões aqui, em específico, no campo de Rolim de Moura, da nossa universidade, afligem os nossos alunos. Um deles é a conclusão das nossas obras. Nós temos a obra aqui da clínica veterinária, que é fundamental para a formação desses alunos. E, diante da nossa necessidade de retorno a eles, estamos aqui pessoalmente para dizer que o processo de licitação dessa obra está em vias de ser realizado, para que possamos também, em breve, retornar à construção dela. Recursos já foram garantidos com o apoio da nossa bancada federal. Então, essa obra será retomada o quanto antes. Assim como a obra do nosso restaurante universitário, o espaço de vivência, também estamos em vias de concluir essa obra por cinco meses o prazo previsto pela empresa para que a gente possa entregar à nossa sociedade.